Música Em Setúbal, as festividades em torno da quadra natalícia estão na reta final, mas até ao dia 6 podem ainda visitar e participar em algumas das atrações e atividades que têm estado em destaque nestas últimas semanas na Baixa da Cidade e Zona Envolvente. Na Avenida Luisa Toddy, a árvore de Natal gigante continua a despertar a curiosidade de muita gente, enquanto no Parque do Bom Fim, as atividades para toda a família não param até ao Dia de Reis. E é precisamente neste espaço verde da cidade que decorre o encerramento do programa Setúbal Christmas Fest. Entre as 5 e as 7 da tarde, a animação musical está a cargo do projeto Sax Chic. As restantes atividades do Natal no parque encerram às 10 da noite. O Cantar das Janeiras regressa no dia 4, pelas 6 da tarde, aos Passos do Conselho. À semelhança do que acontece anualmente por esta altura, a Câmara Municipal de Setúbal é brindada com os tradicionais cânticos. O espetáculo musical de boas-vindas ao novo ano conta com as participações dos grupos porais alentejanos, os Amigos do Independente e os Amigos dos Sadinos. Nesta sessão de janeiras atuam também o grupo de cantares da Associação de Secorros Mútulos Setúbalense e o coro do município Afina Setúbal. A Câmara Municipal de 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 Setúbal. A alma é a terra, e o corpo é a terra. Este é Ingmar Baiman, o maior diretor do filme do mundo. O ano é 1957, e Baiman está on fire. Ele tem seis produções gigantes este ano. Ele é apenas 38 anos, mas tem seis filhos com três mulheres diferentes. Este ano, ele faz o maior descobrimento de artística. Se seus filmes são ótimos, eles devem ser sobre ele. Se seus filmes são ótimos, eles devem ser sobre ele.